Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Em cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil realizou na tarde dessa quarta-feira a averiguação de sete pontos de jogos ilegais, como caça-níquel e o chamado Jogo do Bicho. Segundo a delegada Liliane Cran, titular da Delegacia de TAPES, em todos os pontos averiguados houve apreensão de objetos e provas. A equipe de TAPES contou com o apoio de policiais civis de Camacuã e Barra do Ribeiro. As pessoas envolvidas foram ouvidas e assinaram termos circunstanciados e depois foram liberadas. Os jogos de azar são considerados crimes, segundo estipula o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.